O meu banheiro é limpo, bom dia Olha que cara minha Dá oi fogo, meu vlog Bom dia Bonitinha também Linda Vou fazer um vlog hoje Tá sempre quando grava Meu dia a dia O povo gosta Sabia amor Ai 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 É ok Toda assim Quando ele vai passar Não consegui desviar Ele veio pra cima de mim Tô fazendo um vlog Sabe, tá? Mano, pensa num café Tô amando todo mundo Ó, dá oi pro meu vlog Nossa, ó eu com Tô sentindo o cabelo Oi, Maria Gente, vou passar um pano aqui no fogão E vou lavar essa louça E vou lavar essa louça Isso, vai me ajudando aí a guardar as coisas Eu já tomei café, agora eu vou lavar essa louça aqui E é isso E vou fazer um vlogzinho pra vocês Porque sério, faz tempo que eu não faço E eu sei que vocês gostam É isso Vou lavar a louça aqui E não vou gravar eu lavando Porque, né? Tipo É só lavar Olha, gente Como o meu cabelo tá Dá pra ver na luz, ó Aqui é o natural E aqui é o preto Pra quem não sabe, né? Eu já tô há dois anos Dois anos Sem pintar o cabelo Porque eu quero deixar o meu cabelo todo natural Por isso que ele é pequeno Eu não gosto de cabelo curto Eu gosto de cabelo grande Mas eu quero deixar sair todo esse preto, entendeu? Por isso que eu tô deixando ele crescer É isso Gente, já limpi o fogão Já lavei a louça Agora eu vou escoar meus dentes E é isso Escoar meus dentes E é isso, gente Vocês vão acompanhando O meu cabelo tá muito lindo O que eu fiz ontem Olha Olha o brilho que ele tá Vamos Vou beber água Porque eu não bebi água hoje, né? E vou beber água gelada Porque eu não tenho costume Quem sabe eu sempre bebo água Do... Como fala? Da Toneira Calma aí, deixa eu beber água É isso Bebam água Fazendo a propaganda Pronto, gente Já escovei meus dentes Ai, amo Minha sobrancelha tá feita desde ontem Então eu nem vou fazer Porque daqui a pouco eu vou me arrumar Então eu nem vou fazer minha sobrancelha Só tô com muita olheira É isso Gente, esse monte de brinquedo De quem que é? Gente, esse carrinho aqui é meu Sabia? Eu que comprei Eu comprei esse carrinho Ó Jogando... Não pode ficar jogando as coisinhas Dá oi Pra você aparecer na TV Nossa, o bruxo feio Hum, meu carrinho Gente, olha esse carrinho novo Que eu comprei Lá... Ó Me agredindo, mãe Você tá vendo? Não pode agredir Mostra seus carrinhos aí no vídeo Mostra Que carrinho é esse? Buitoneira? Ontem eu fiz Põe uma aula Vou experimentar hoje Pra ver se tá bom Deu duas garrafas Eu acredito E aqui tava até a boca ontem A espuma já desceu Vou passar dessa garrafa pra essa Vou experimentar Gente, agora eu tô aqui Eu experimentei Tá super boa a batida Agora eu vou jogar Free Fire Um pouquinho E é isso Nossa, eu experimentei Tá muito boa Achei que nem ia ficar bom assim Agora eu vou jogar Porque eu amo jogar Free Fire Pra que vocês não sabem Eu amo Eu tô aqui na minha sala E o João dançou E o João gosta de me assistir Me assistir jogando Vou pegar meu fone E vou jogar agora Oi, Maria Maria Olha a cara Olha a cara Chupisco 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 Olha lá, Brine Ela vai fazer Chupisco 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 É mais A terra Chupisco Amor Obrigado. Obrigado.